Olha a linda no bailão sofrendo por você Vai ter chuva de stories só pra você ver Olha a linda no bailão sofrendo por você Tava achando que eu ia sofrer dessa vez Enganou, já deixei de te amar Aprendi a viver sem você Não morri de saudade só pra te avisar A nossa história já ficou pra trás Vida que segue eu vou pra frente Você pra mim não desce mais Igual café gelado e cerveja quente Sei que vai olhar as minhas fotos Aproveito e tiro um print e olha o que perdeu Se te amar fosse um crime E pode ter certeza que já prescreveu Olha a linda no bailão sofrendo por você Vai ter chuva de stories só pra você ver Que o meu batom borrado não vai ser em vão Se não tiverem outras vou cantar no litrão Olha a linda no bailão sofrendo por você Vai ter chuva de stories só pra você ver Que o meu batom borrado não vai ser em vão Se não tiverem outras vou cantar no litrão Olha o sofrendo no bailão Só que não A nossa história já ficou pra trás Vida que segue eu vou pra frente Você pra mim não desce mais Igual café gelado e cerveja quente Sei que vai olhar as minhas fotos Aproveito e tiro um print e olha o que perdeu Se te amar fosse um crime E pode ter certeza que já prescreveu Olha a linda no bailão sofrendo por você Vai ter chuva de stories só pra você ver Que o meu batom borrado não vai ser em vão Se não tiverem outras vou cantar no litrão Olha a linda no bailão sofrendo por você Vai ter chuva de stories só pra você ver Que o meu batom borrado não vai ser em vão Se não tiverem outras vou cantar no litrão Olha a linda no bailão sofrendo por você Vai ter chuva de stories só pra você ver Que o meu batom borrado não vai ser em vão Se não tiverem outras vou cantar no litrão Olha a linda no bailão sofrendo por você Vai ter chuva de stories só pra você ver Que o meu batom borrado não vai ser em vão Se não tiverem outras bocas pra na duvidão